Eu já vou partir, controlo o teu coração, eu não vou pro Japão, e nem pra outra nação, Eu vou passear no meu torrão, eu já vou partir, controlo o teu coração, eu não vou pro Japão, E nem pra outra nação, eu vou passear no meu torrão, Morena Bela, se você se apaixonou, Espere por mim, você é o meu novo amor, Morena Bela, se você se apaixonou, Espere por mim, você é o meu novo amor, Esqueça aquele, que só te fez chorar, Eu tenho um milhão de beijos pra te dar, Esqueça aquele, que só te fez chorar, Eu tenho um milhão de beijos pra te dar, Morena Bela, se você se apaixonou, Espere por mim, você é o meu novo amor, Morena Bela, se você se apaixonou, Espere por mim, você é o meu novo amor, Esqueça aquele, que só te fez chorar, Eu tenho um milhão de beijos pra te dar, Esqueça aquele, que só te fez chorar, Eu tenho um milhão de beijos pra te dar, Eu tenho um milhão de beijos pra te dar, Esqueça aquele, que só te fez chorar, Eu tenho um milhão de beijos pra te dar, Esqueça aquele, que só te fez chorar, É isso aí rapaziada, nossos amigos de Panaquatira, estou de parabéns, nosso primeiro CD, aqui gravado no estúdio de nosso amigo José de Jesus, Cabra Maca, é isso aí rapaziada, muito obrigado meu povo pela força que eu gostarei de vocês, pessoal de Panaquatira. É isso aí rapaziada, eu tenho um milhão de beijos pra te dar, que é boa rapaziada, morena dela, que você gostarei de vocês, pessoal de Panaquatira. É isso aí rapaziada, você é meu novo amor, morena dela, que você se apaixonou. É isso aí rapaziada, você é meu novo amor. Eu tenho um milhão de beijos pra te dar, eu tenho um milhão de beijos pra te dar. Obrigado. O que é isso?